Nesse vídeo, vamos falar sobre as dispersões coloidais. Dentre os tipos de dispersões, temos a solução, que é uma mistura homogênea e que apresenta uma fase, como nesse exemplo da água com sal de cozinha. Aqui, temos uma dispersão grosseira de água e areia, que é uma mistura heterogênea e que apresenta duas fases. Nesse tipo de dispersão, podemos ver as fases a olho nu, por causa do tamanho grande dos agregados da areia. Mas, dentre essas duas, temos outro tipo de dispersão, que iremos fazer agora, colocando a água no becker, o óleo de soja e o detergente. Agora misturamos e temos uma emulsão. Essa dispersão é formada por líquidos, onde temos a maior quantidade de água, que nesse caso é o dispersol ou dispergente, pois está em maior quantidade. E os dispersos, que estão em menor quantidade, são o óleo e o detergente. Essa mistura é heterogênea, mas não conseguimos ver as suas fases a olho nu, pois o tamanho das partículas variam de 1 nanômetro a 100 nanômetros. Essas misturas heterogêneas são chamadas de coloides, denominação dada pelo químico inglês Thomas Graham, entre 1845 e 1850. Alguns exemplos de dispersões coloidais são o sangue e o leite. As dispersões coloidais exibem muitas diferenças em relação às dispersões grosseiras, pois as fases só podem ser vistas por um ultramicroscópio, as partículas do disperso só podem ser separadas do dispergente por um ultrafiltro e as partículas do disperso só sedimentam por centrifugação. Agora, vamos para exemplos das dispersões coloidais e suas características. Sol. Gelatina é um sol, pois temos o dispergente sendo a água e o disperso, que está em menor quantidade, sendo o pó da gelatina. Já a geleia é um gel, pois temos o contrário do sol, tendo a fase sólida como dispergente e a fase líquida, que está em menor quantidade, sendo o disperso. Algumas substâncias exibem o equilíbrio sol-gel, podendo se modificar, como é o caso da tinta, que é sol, mas acaba se tornando gel ao secar. Temos também o sol sólido, onde o disperso e o dispergente são sólidos, como é o caso das pedras preciosas. Outro tipo de dispersão coloidal é a emulsão, onde o dispergente e o disperso são líquidos. Aqui temos a espuma sólida, como é o caso do isopor, onde temos o dispergente em estado sólido e o disperso no estado gasoso. Temos também outro tipo de espuma, a espuma líquida, como é o caso do creme de chantilly, onde temos o dispergente no estado líquido e o disperso no estado gasoso. Ainda existem outros tipos de coloides, como é o caso do aerossol. Então temos o aerossol sólido, que é exemplificado nas fumaças, onde temos o dispergente na fase gasosa e o disperso na fase sólida. Temos também outro aerossol, o aerossol líquido, que pode ser representado por borrifadores e desodorantes aerossóis, onde temos o dispergente na fase gasosa e o disperso na fase líquida. Uma das características mais interessantes das dispersões coloidais e que pode permitir identificarmos a maioria dessas dispersões é o efeito Tyndall. Esse efeito ocorre por causa do espalhamento da luz provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal. Aqui podemos ver esse efeito apontando a luz de um laser para uma emulsão. Vemos que a luz se despeça na emulsão, o que faz com que ela fique totalmente iluminada. Esse efeito não ocorre em dispersões grosseiras ou em misturas homogêneas, como a gente vê aí no álcool 70. Agora, vamos ver esse efeito utilizando um aerossol líquido. Vemos que conseguimos ver a dispersão da luz no feixe de luz do laser. Aqui veremos esse efeito fazendo um aerossol sólido. Para fazê-lo, precisamos do ácido muriático, que acaba liberando o cloreto de hidrogênio, que vai acabar reagindo com a amônia dessa solução de hidróxido de amônia. Esse coloide foi formado pela reação do HCl, que está no estado gasoso, mais o NH3 gasoso também. E isso ele vai formar o NH4Cl, que é o cloreto de amônio que está na fase sólida. Essa fumaça só foi possível pois foi formado o cloreto de amônio a partir de gases, o que acabou formando partículas nanométricas desse sólido e deu origem a essa fumaça. E, como no caso do aerossol líquido, esse aerossol sólido também apresenta o efeito Tyndall. Com o isopor, que é uma espuma sólida, também vemos esse efeito, mas só vemos caso ele não seja muito grosso. Também podemos ver esse efeito no caso dessa esponja de lavar pratos. Outra teoria que envolve os coloides é o movimento browniano, teorizados por Albert Einstein em 1905 em um artigo científico que explicava o movimento aleatório de zigue-zague das partículas de um coloide. Mas quem mostrou experimentalmente esse efeito foi Jean-Baptiste Perrin em 1908. Aqui acaba nosso vídeo e também não se esqueça de compartilhar. Até a próxima!